E o que que o pessoal comenta da qualidade do arroz? Chega a fazer algum comentário? Não, às vezes vem bem, mas tem um motor que às vezes vem. A gente estava muito preocupado em função de tudo que aconteceu aí, enchente, falando de fora de época, fora da janela, aí... Atrapalhou muito, né? Atrapalhou muito, então o pessoal estava... Bom, o que que vai acontecer nessa safra? Era uma grande incógnita, né? Sim. Olha, na Maracanilha, se a gente tiver meia dúzia de bichinho, né? Tem. Uma arroz grandíssima daquelas da lá, são só de nele-rupa. Se eles têm direito de ocupar a área do governo, a gente também tem. Eles estão identificando áreas passíveis de serem usadas para reforma agrânica. Qual é o critério que tu usa para isso? É o que prevê a Constituição brasileira. Sobre essa função social da terra? É, a função social da terra, mas o governo não vai desapropriar a terra pela função social. Porque não tem força política para fazer isso. Não vai comprar essa briga. Mas a Constituição brasileira é a primeira. Mas é que tem casos, por exemplo, de endividamento. Há áreas, terras, com nível de endividamento. O Banco do Brasil, o Banco do Brasil tem mais de 600 mil milidades. E a turma é de onde, ali? A turma é de onde, ali? O Paulo? É. O Canjota, Bargel, Lulha, Assettois, Arnaldo. Tem muitos filhos de Assettois. Tem muitos filhos de Assettois. Há? Filhos de Assettois. Ah, é? O recurso é bom. É. Muitos deles querem iniciar, geralmente, com isso. Não dão, né? Leite? É. Leite. Tátio, a função de charqueada, com o pátio de charqueada, estamos produzindo, é uma cooperativa. Sim. E deve ser o que, entre as famílias, mais ou menos, que a gente saiu, está cumprindo oito milímetros de leite por dia. É? É? Oito milímetros de leite por dia. Está bastante mesmo. Oitocentos e quarenta milímetros de leite por mês. E eles, o leite deles é de uma qualidade superior. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Morre, cara. Dá para viver, é da agricultura. Ah, com certeza. Tem? Aí resolvem trabalhar na Amazon ganhando mil e duzentos pontos por mês e levando mijada de patrão. É verdade. Tem que trabalhar nove horas por dia, tem que cumprir meta, e se não cumprir meta, vai no barulho. Tem exército, tem reserva, aí tem que trabalhar. Cara, com três vacas, trabalhando umas horas por dia, o cara tira isso. E você consegue muito mais qualidade de vida. Tem muito mais qualidade de vida, sempre tem patrão para ser, para te xingando, cara, pelo amor de Deus. Então eu não entendo muito esse argumento. Então o arrendamento, o arrendamento, ele leva uma dependência, entendeu? Profunda. As pessoas não se dão conta disso. E acham que... Então essa é uma opção. A outra opção é, não, eu vou viver da produção. Da minha produção. Vou produzir e vou viver do que eu produzi. O que que isso gera? Isso gera a consciência de classe. Que é o quê? É a tua condição de... Para eles, para eles, para a barra da palma. Essa é... Não precisa mais, mas a barra da barra. Antigamente ele rompe. Acho que na China teve guardado de portão para a bolha. Não é falso. Não, não, eles guardaram o garra para a chiquês, não é? Não tem, não. Não tem nada que eu vou fazer. Não, não tem nada que eu vou fazer. Olá. 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 O vídeo gravado escondido pelo cinegrafista que acompanhava a repórter da TV Globo de Marabá não mostra tudo. Alguns apontaram esse momento como o início da ação policial, mas na verdade o avanço dos camponeses em direção às PMs foi uma tentativa de resgatar o corpo de Amâncio do Santo Silva, que por ser surdo não ouviu os primeiros disparos e sucumbiu. O que aconteceu depois foi três horas de tricônia. Fala de fora, fala, só tem mulher e criança aí dentro. Só tem mulher e criança lá. Só tem mulher e criança. Eles estavam acampados na estrada PA-150 na região de Carajás, no Pará. Quase 70 pessoas ficaram feridas e 22 morreram. Os mortos apresentavam marcas de pólvora em volta dos furos das balas, indicando tiros a queima-roupa. Outros foram mutilados com facões e foices. O episódio que chocou o mundo ficou conhecido como o Massacre de Aldorado dos Carajás. E é também lembrado como um exemplo de impunidade. Para ajudar a contar essa história... Nós tínhamos que marchar, ocupar, apanhar, sofrer frio, sofrer calor. E esse acampamento, com menos de dois meses, não seja só cadastrado. Então, são outros tempos. E aqui também tem muitos filhos de acampos. Que é assentado e assentado e conhece parte da luta do nosso movimento. Para nós é um orgulho, aqui, de uma organização, de ter esse acampamento. Nós vinha trabalhando lá atrás. Tinha uns que achavam que era impossível, porque não tinha mais sem terra. E existe muitos sem terra. E nós queremos fazer outros acampamentos, como está ocorrendo nesse momento. E no tempo, como está o caqueiro, no dia, para não fazer isso. Ajuda a construir esse processo de luta do NSG há mais de 35 anos, como eu. A gente sabe que a essência do NSG é o acampamento. É a partir daqui que a gente conquista a terra. É a partir daqui que a gente conquista a escola. É a partir daqui que a gente conquista crédito. É a partir daqui que a gente conquista a possibilidade de melhorar as condições de vida do nosso povo. Sem o acampamento, o NSG perde a sua principal força. Com chuva, com vento, queremos acertamento. Com chuva, com vento, queremos acertamento. Calinto, com chuva, 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 com chuva. Ate é o palestre. A campamento Sebastien Salle. E os senhores. NSG! A luta acaba-lhe! Ate é a luta. MST! Venceremos! MST! A luta para valer! Aqui, aqui é meu barraco. Aham. Está um pouco extraviado porque a gente saiu cedo. Nada. Não fizemos muita coisa. Muito bom. Aqui é o nosso lugar. Venga, coloca. Vai dentro. Você que sabe. Desata ali que eu abri a janela. Aqui é o nosso barraquito. Eu abri a janela. Que maravilha. Bom dia. Meu nome é Marilu Seroncai Jajiela. Estou aqui no acampamento desde o dia 19 de outubro. Também. Já dá para seis meses. E estou representando a minha filha. Eu sou esposa de assentado. Meus sogros também foram assentados. Tivem no acampamento de assentadoras. E hoje eu estou aqui representando a Érica, minha filha. Que é a minha filha. Que está aqui no acampamento. Muito bom. Bom dia. Meu nome é Terezinha Roncai Zanato. Estou aqui no acampamento desde o dia 19 de outubro também. A gente veio para cá com o objetivo de pegar um pedaço de terra. Estou aqui pelo meu filho, Luiz Henrique. Ele não pode estar aqui. Ele pediu se eu conseguiria vinho de seu avô. Até que a gente tem força para adotar. Temos um núcleo aqui. A gente tem compromisso. Eu faço parte da higiene. A gente foi dos barracos ao redor dos barracos. Tudo bem limpinho, né? E vamos esperar. A gente tem esperança que logo saia um pedaço de terra, né? Para a gente produzir. A gente tem um núcleo. São 28 cadastros, tipo isso, mais ou menos. Tem os coordenadores do núcleo. E cada pessoa que faz parte do núcleo tem um setor. Eu faço parte da educação. Participo das reuniões. E cada um que tem o seu compromisso participa das reuniões. E traz para o núcleo os pontos que existem dentro do acampamento. E quais são as tarefas ou os novos desafios da educação dentro do acampamento? Sim. Educação e Ciranda fazem as reuniões juntos. Eu tenho o grupo junto. E o nosso compromisso é cuidar, reunir as crianças no baraco da Ciranda. E passar o dia com eles. Fazendo brincadeiras. Cuidando eles para as mães fazerem suas tarefas de casa, né? Tchau. 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 Vamos! Vamos! Criar, que é a novidade da saúde dos filhos, também mostrando que a gente mora na terra. E ele... Olá, eu sou a Emara Bárbara. Estou aqui no acampamento já desde novembro até agora. Estamos aqui lutando por um pedaço de terra. A gente luta pelos nossos sonhos para ter uma vida melhor, para ter um alimento melhor e sobreviver da terra. Eu venho de uma família que foi acampada, que hoje é assentada também. Me cresci em um assentamento e estou aqui lutando por um pedaço de terra. Já estou assentada aqui há três meses, em Sebas Pantares. Sou aqui da região. Estamos aí, à espera desse sonho ser realizado. E qual é esse sonho sem realizar? Qual é? Minha terra. Minha terra. Trabalhar. Muito bom! Meu nome é Rosângela. Também estou aqui há seis meses. E estamos em busca do sonho, que é conquistar nossa terra para produzir. E é isso aí. Meu nome é Valdoir. Também estou aqui há seis meses com Sebastião Sales. Estou lutando para ganhar nossa terra para produzir, vencer e trazer alimento para gerar alimento para o nosso povo. Meu nome é Eliane. Estou aqui há seis meses com Sebastião Sales. E eu fui no Paraná para pegar uma terra aqui no Brasil. Muito bom! Eu também sou filha de assentado. Eu sou filha de assentado, né? Há 24 anos, mas eu perdi. Meus pais acamparam e me levam de assentado há 24 anos. Aí meu sonho era ter a terra para produzir também. Morava em Pai Jair. E quando eu soltei o dia, abriu o meu medo de serrata. Aí tem a mãe de assentado aqui. Muito bom! Eu também sou filha de assentado. Meu pai era assentado aqui na Nova Esperança. Onde eu nasci. A gente tem 17 anos da cidade de Bagé. A gente está aqui pela luta pela terra. Para plantar o que a gente come. Se o campo não planta, a cidade não come. Então a gente quer plantar. A gente está atrás da cultura para plantar coisa saudável. Sem veneno, sem... Porque hoje a maioria das doenças que apresentam na medicina. A maioria vem do nosso alimento. Então a gente está pela luta pela terra. Para construir, fazer coisas que fazem sem veneno. Para nossas crianças amanhã depois. Passar lá na frente. Ser um médico. Poder dizer assim. Ah, não. Foi tudo do natural. Tudo da terra. Tudo que a gente... Eu construí lá atrás com a minha mãe. Hoje eu aprendo. Hoje eu sou um doutor. Eu trabalho na medicina. Agradeço a luta pela terra. Porque no caso, com a reforma agrária também. Além de lutar pela terra para fazer o alimento saudável. A gente também tem a oportunidade de fazer faculdade pelo movimento. Muito bem. Da cultura. Da cultura. Da cultura. E que vocês estão fazendo? Na cultura. Participou da Mística agora. Do rapaz que foi feito. Hoje de manhã. Da massacre. Da massacre. E... A gente quer tentar relembrar um pouquinho. Diz assim ó... Que... Tanto os adultos. Tanto os adultos. Tanto o mundo já... Já teve mais companheiros também. Que teve morte na luta. E é aquela coisa. A gente tá lutando. Vai acontecer amanhã depois. A gente tá lutando. Vai acontecer amanhã depois. A gente tá lutando. Vai. Eu chamo Marielle Maciel. Sou assentada no assentamento do Meia do Grande. Há 25 anos. E atuo na direção estadual. E contribuo na coordenação do acampamento. Hoje... Hoje tivemos a felicidade de um sorteio. Das famílias de um assentamento logo aqui perto que é a Rosinha. Foram nove famílias. Tivemos um sorteio. Tivemos duas vezes. Depois a gente bota as fotos para conhecerem os sorteados. E como é que a gente se organiza aqui internamente, né? Como é que a gente tá com a luta agora nesse período. É... Tem a direção. Tem a coordenação. E tem muitos coordenadores dos setores. Que fazem a... Que a gente se organiza aqui internamente com setores. Setores da alimentação, secretaria, segurança... Com a coordenação. Quantas famílias estão? Porque todos têm 50 famílias agora. E vocês esperam mais? Menos? Sim, sim. Temos com o acampamento aberto agora. Já temos nove. 100 famílias. 94 famílias. E pretendendo que até final de abril a gente tenha mais famílias. Ah, e hoje que tô muito emocionada de ter os nove acampados que viraram assentados. É o ter todos os meus últimos passando na porteira ali. Que emoção é muito grande. Todo mundo vá pro seu lote fazer produção. Fazer produção alimentar. Fazer continuidade. E tem toda essa função de botar as minorias dentro de uma faculdade. Eu vou lá e faço o ano. Passo. Lá do primeiro. O curso de direito que eu queria só tinha na Universidade da URCAMP. A minha nota bateu pra lá. Por mais que eu tivesse mergulhado numa cultura muito grande dentro do MST, se ainda era pouco perto dos outros que estavam dentro da Campo Henrique. São Gabriel URCAMP. Uma faculdade pensada e arquitetada para os filhos da fazendeira. Em nenhum momento era pra ter uma sem terra lá. Era coisa que não deveria existir. Ocupamos a Sotal no mesmo ano. Entra. Melinha. Aí vem a questão. Preta. Vem toda uma questão cultural dentro da minha pessoa. O dado de direito. No meio de toda a classe do latifúndio. Aquilo que a gente luta contra. A gente luta contra o latifúndio. Lá estava você. Quem é minha colega? A filha do Sotal. O que o professor faz no primeiro momento, no primeiro dia? Porque eles olham o teu histórico até terceira geração. Dentro de uma faculdade. E não deveria ser assim. Mas aconteceu comigo. Lá... Essa aqui é formada numa escola dos terroristas. Foi isso. Fui taxada como terrorista dentro da faculdade de uma cidade de direito. Que não deveria ser assim. O professor traz aquele monte de jornal e joga em cima da mesa. Vamos discutir a luta pela terra. Você é o MP. Você é o juiz. Você é o que defende. Você é o que acusa. Você é a ré. Você montou tudo no cenário. E a menina começou a falar. Que os sem terra roubavam roupas. Roubavam coisas. E aquilo começou. Que militante sem terra. Eu recém estava aqui o bombeiro falando para minha filha. Que sem terra é uma marca. É uma marca. Não foge. Quando as pessoas falam do MST. Se tu é militante. Não tem. A pessoa fala mal, mal. Eu disse assim. Não. Para aí. Conta para os teus colegas que ele deve para o governo. Conta para os teus colegas que essa terra a gente está lotando. Porque ele não tem produtividade nenhuma. Vai lá no artigo 5º. No primeiro dia de aula eu falei no artigo 5º. Coisas que eu aprendi aonde. Eu sou com Marielle. Embaixo da minha boca. Eu venho de um acampamento. Tem 5 anos atrás. Que ele foi no Quebrado. Que eu tinha. Dali eu vou para o meu lote. E recebo os primeiros projetos e começo a trabalhar com o TAM. Até hoje estou na linha do leite. E quando assentada eu sou convidada a estudar pelo MST. A fazer o técnico de saúde que acontece em Veranópolis. Ainda o IJC não tem vindo para Porto Alegre. Ele ainda é em Veranópolis. E eu então me formo técnico e me salvo pelo MST. Sou assentada. Participo da militância. Vou para a direção. Sou casada. Tenho dois filhos. No qual os dois estão acampados. A Carol e o Pedro. E revivo o acampamento agora como coordenação. Por estar na direção estadual. A minha direção estadual é aqui chamada região da campanha. E aí então eu venho para a região da campanha. Sou direção estadual. Contribuo. E a gente faz um grupo então. E lança a ideia de que o acampamento tem que abrir. Está na hora do momento que a gente fala que o coração do MST é o acampamento. Ele que dá vida. Ele que faz a gente caminhar. Lutar. Ter esperança. Viver a reforma agrária. Então a gente abre esse acampamento. E eu me envolvo aqui. Quanto direção para contribuir. E hoje estamos aí né. Contribuindo com o acampamento ali. Até o acampamento ele tem uma coordenação daqui uns dias. Ele anda sozinho. O acampamento consegue fazer atividade. Aí a coordenação do acampamento. E eu venho aqui só. Vou vir aqui só para o último sorteio. Quando as pessoas, as últimas pessoas saírem do acampamento. Hoje foi o nosso primeiro sorteio né. Então o nosso próximo último aí vai ser daqui uns dias. Eu sou Álvaro de la Torre. Engenheiro agrônomo. Atuo no MST desde 88. E a atividade principal é na organização dos assentamentos. Em vista aos desafios que a gente tem. E no mercado. Desafios tecnológicos. Desafios de produção. Organização da produção e das cooperativas. O que nós aprendemos durante esse processo de luta do MST. É que a gente sempre fala. É que o MST tem dois momentos que são muito próprios. Mas são complementares né. Tem o primeiro período. Que é o período da luta pela terra. Que se constrói através da luta dos acampados. Das compações. Das negociações. Que se faz a partir das famílias organizadas. Dos acampamentos. E tem o período da luta na terra. O MST desde logo. Ele percebeu que a luta pela terra. Passa necessariamente pela organização dos processos produtivos. Organização da produção. E que pela experiência histórica dos camponeses. Do mundo inteiro. Se percebeu que a melhor forma. De organizar os processos produtivos. As cadeias produtivas. Da produção de alimento. É através das cooperativas. A cooperativa é uma síntese. De um empreendimento econômico social. Que apresenta princípios. Que dialogam muito com o que é a história do MST. Com os princípios do MST. Que está ligado a participação. A solidariedade. A cooperação. A sociabilidade. Essas dimensões todas. Que são valores que se constroem na luta do dia a dia. Então a gente aprendeu desde cedo. Que a melhor forma de organizar esses processos produtivos. E se viabilizar na condição de assentado. Camponeses. Com uma identidade de sem terra. Através das cooperativas. E por conta disso. Então as cooperativas passam ser o alvo da nossa atuação. É importante que a cooperação seja uma ferramenta do processo de organização. Por isso que o MST quando fala da reforma agrícola popular. Ele associa três dimensões. Que são extremamente inovadoras. Do ponto de vista de pensar a agricultura brasileira. Primeiro a agroecologia. Vinculado a produção de alimento. E vinculado a cooperação. E nas suas formas mais complexas. A cooperativa. Isso só tem sentido. Porque as famílias foram acapadas. Porque o início do processo está no acapamento. Com a criação da cooperativa. Tem outros dilemas que estão colocados. Um camponês. Muitos deles analfabetos. Ou semi-alfabetizados. Com o segundo grau completo. Qual é? É a gestão. A gestão das cooperativas é um elemento importante. E como é que esses camponês. Através do empreendimento econômico. As cooperativas enfrentam o mercado. Então são dilemas. São desafios que estão colocados. Na estrutura organizativa. E no processo de organização das cadeias produtivas. Que são fundamentais. Por que é importante a gente afirmar isso? Porque... Se o INST se desafia. A construir a reforma agrária popular. Se o INST se desafia. A produzir alimentos. Se o INST se desafia. A desenvolver a agroecologia. Né? É também desafio dos camponeses e camponesas. Que não tiveram acesso à imigração. A saber gerir. Uma empresa econômica. De caráter social. Que ela pode se transformar mais complexa. Na medida que vai incorporando a dimensão da vida. E essa é a tarefa que é sobre isso. Eu sou formada em direito. Se louco pelas pessoas menos insfavorecidas. Eu tenho tudo debaixo da lona. Eu tinha 16 anos. Quando eu fui acampar com meu pai. É... Não sabia nada. O que era direito fundamental. O que um cidadão tinha de direito. Nada. Eu era alienada. Culturalmente não sabia nada. O meu pai era pedreiro. A minha mãe dona de casa. A gente não tinha cultura nenhuma. Aí vim pra debaixo da lona preta. Eu fui entender o que que era direito. Propriedade. O que que era direito fundamental. O que o ser humano tinha direito à saúde. Direito à educação. Tudo isso eu aprendi debaixo da lona. Depois fui assentada. Fui estudar numa escola do INST. E lá dentro da escola do INST. A gente aprende a fazer resumo. Ler livros. E um milhão de coisas. Culturalmente. Eu me... É... Empoderei. Me empoderei da cultura. De leitura. De conhecimento. Dentro da escola do INST. Temos a nossa rebeldia. Virandemos nesta terra. É o arco de luz. Vem, lutemos. Tudo bem. Nossa força. Puxa nos é benedificar. Nossa paga livre e forte. Construida pelo poder. Não se faz por lá. Nem a plástica o globo. Mas tinha nome e lugar. Era terra. Terra. Era terra. Terra. E fez o criador a natureza. Fez os campos e florestas. Fez os bichos. Fez o mar. Fez por fim então a rebeldia. Que nos dá a garantia. Que nos leva a lutar. Pela terra. Terra. Pela terra. 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 Esperança. Onde a vida dá seus frutos. O teu filho vem cantar. Ser e ter o sonho por inteiro. Sou sem terra. Sou guerreiro. Com a missão de sebiar. Terra. 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 Mas apesar de tudo isso O latifúndio é feito um inço Que precisa acabar Romper as cercas da ignorância Que produz a intolerância Terra é de quem plantar A terra Terra A terra 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 Amém.